Tablo, 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 ponto Ponto do funk Não, não, youtube.com Ponto do funk oficial Tau, tau, tau é Que não machopa, é não machopa Mordei sua boca do jeito que não machoca É não machopa, é não machopa Mordei sua boca do jeito que não machoca Tipo o que come, treina treta, tá ligado? Eu peguei a visão que você já tava se envolvendo com ela Eu parei e analisei Olhei pra ela sério e falei Já vim correndo bola, tau Já pode vir me amando Já pode vir me amando Já pode vir, já pode vir Já pode vir me amando Já pode vir me amando Já pode vir, já pode vir Já pode vir me amando É não machopa É não machopa Mordei sua boca do jeito que não machoca É não machopa É não machopa É não machopa É não machopa Mordei sua boca Mordei sua boca do jeito que não machoca É não machopa É não machopa Tipo o que come, treina treta, tá ligado? Eu peguei a visão que você já tava se envolvendo com ela Eu parei e analisei Eu parei e analisei Olhei pra ela sério e falei Já vim correndo bola, tau Já pode vir de casa Já pode vir me amando Já pode vir, já pode vir Tá aflou, ponto Ponte do funk No, no, youtube.com Barra Ponte do funk VTR Ah Ah Ah